Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Prey E bom, vamos continuar hoje Hoje nós já fizemos todas as vistorias A minha torretinha ali Já fizemos todas as vistorias E hoje vamos seguir a missão Aliás, deixa eu ver umas coisas aqui Neuromanda Eu não posso comprar nada Tá bom, tudo bem, bora lá Vamos lá para... É para aqui, para cima? É para cima, né? Oh, 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 oh Tá, eu creio que já limpamos o andar inteiro Tá, F6 que salva F5, F5, é Seio... Ah, eu adoro seio, cara Tá Beleza Oficina do doutor Calvino Opa, tem alguma coisa aqui Opa, opa Ah, não, era assaltar, né? Viajar? Sim, por favor Ir para laboratório de hardware Tá? Acho que eu vou ter que dar uma pausa por causa do load Então vamos lá É isso aí, vamos que vamos Vamos que vamos Será que tem headshot nesse vídeo? Bom, sei lá Mas... Mas são quantos loads, cara? Meu Deus Tá Ô Combate, ataque, sorrateiros Pressione-se para andar, sorrateiramente se quiser Enfiltar com fontes diretos Sério isso? Ah, ah, velho Meus amiguinhos ali, cara Meus amiguinhos Processadores positivos paralelos Desincronizados Eu Entendo Encontrou novas Intensões Estou no estado de traje Tênis e cá Beleza Então, pelo que eu vi Não vale a pena Ah Tá É, não Não vale a pena Pegar o... É... Destruir esses robôs Pelo que eu vi Realmente não vale a pena Se eu pudesse reparar Opa Mas... Outra? Eu tenho duas chaves inglesas E elas não tem diferença alguma Reciclagem Tá bom Vou levar pra reciclagem Vamos ver Nada aqui Ah, vamos lá Eu mandei Larsem Para o cinema de demonstração Para ver se ele consegue Fazer uma garrafa de outro Sadar Quer se juntar a nós? Hope Espero que esteja É, do Franklin para a Hope Apenas para avisar Que a demonstração Do sistema de propulsão Artax será É... Terá que ser adiada Ainda estamos trabalhando Em um pequeno problema Na calibrate da oficina de máquinas Mas nada preocupante Franklin Beleza Obrigado Tá Aqui não tem código Nenhum Dá nada aqui também Para 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 Pelo amor de Deus Para Para Ah Obrigado Cara Casca de banana Tá Vamos dar um salvamento Aqui Opa Tem coisas aqui Tudo plástico Container Olha isso Olha Deixa eu ver uma coisa A iluminação Cara Bom Eu vou ver alguma coisa aqui Eita Uma pessoa ali Bom Vou deixar isso aqui Por enquanto O que eu peguei? Fragmento de asteroide Nossa É Tem que ser uma força ferrada Terraform Terraformando Marte Beleza O que que é? O que que tá falando? Cara Elevador espacial Hum Chá verde Aliás Parece que tem uma conquista Que eu preciso usar Pelo menos Comer uma dessas coisas Aqui de cada Pô Meu inventário Tá ficando cheio Vê se a gente não morrer Ah tá É São aqueles caras Né Tem um fantasma Aqui em algum lugar Como é que é? Circuito desintegrado Operações novas Descrições Tá Aqui não dá pra abrir Ah cara Eu esqueci Tá filha Não posso fazer nada Agora Não posso fazer nada O que que eu preciso? Desmanche necessário Tá Preciso de neuromod Provavelmente por aqui Deve ter algum neuromod Já aconteceu de você Não acordar completamente Sem conseguir mexer o corpo Como é que chamou isso? Paralisia do solo Ótimo Peguei o neuromod Já Peguei isso aqui Caixa elétrica Por que que tá permitindo Que eu Que eu veja Isso aqui Torreta Opa Onde torreta Onde torreta Onde torreta Onde torreta Onde torreta Ah caraca Que susto Tá Como é que eu reparo O meu traje Vamos ver Ah, eu não posso usar isso aqui. É, eu acho que é só lá no... Naquele lugar mesmo, né? Peraí, eu ganhei o buff? Status. Bem alimentado. Genseração de vida aumentada. Genseração de estamina aumentada. O efeito é temporário. Pode ser encerrado por ameninamento radiossíduo. Use o kit de reparo de traje ou visite o operador Engenheiro. Kit de reparo de traje. Beleza, perfeito. Eu tenho o kit de reparo de traje. Aqui, usar. Ah, legal. Eu vou tomar susto, né? Eu vou. O que que tá acontecendo? Eita preola! Caraca. Que legal, cara. Eu acho. Eu acho. O que que eu peguei? Novo cartão de acesso. Peraí, pessoal. Beleza, pessoal. Voltando, eu fui espirrar, tá, gente? Desculpa. A alfaiataria, certo? Eu tenho dois neuromods. Aceleração metabólica. Tu blica a duração de bônus. Bem alimentar e a vida que se ganha. Concebem alimentos. Não, né? Por favor. Aqui. Melhor de forneira. Com espaço e as de inventário. Capacidade para instalar dois chipsets adicionais. Tá. Vamos lá. Vamos ver. Ah! Oh! Oh, melhorou pra caramba, hein? Na moral, eu tô gostando desse jogo, cara. Sério mesmo? Eu tô gostando desse jogo. Peça sobressalentes aqui. Aí comida e outras inutilidades ali. Tá? E aqui nós temos as munições. Beleza? Isso aqui é o quê? Cartucho do céu de energia usado para energizar o protótipo de arma de raio. O quê? Hum, interessante. Eu, cara, tô gostando desse jogo, cara. Na moral. Eu não botava muita fé, não, gente. Não quero mentir pra vocês, então. Ah! Beleza, pera. Pera aí. Ah, ufa. Pensei que era alguém. Ah, é? Deixa eu ver uma coisa. Ah! Então é assim? Ah! Eu não... Eu não... Eu não tinha pensado nisso. Desculpa. Remover desmanche. Habilidade necessária. E o desmanche? Engenheiro, provavelmente, né? Três. Beleza. Cara, eu tô gostando muito desse jogo, cara. Sério. Ah, é. Eu tenho ver. Isso é uma granada. Vamos lá. Isso é uma granada. Carga de PEM, né? Que é pulso eletromagnético. Ah, é... Mediou a granada de pulso eletromagnético. Altamente eficaz contra robôs, torretas e outras entidades elétricas. Ela pode ser arremessada ou afixada em objetos imóveis. Beleza. Beleza. Muito obrigado. Mas ainda vou ficar com a minha chaveta. Oh! Oh! Então, eu não queria vir pra cá agora. Janeware. Outro da tecnologia. Surge aqui. Materiais de laboratório, peças especiais, protótipos. Deve dar pra consertar o seu terminal local inglês na oficina do Dr. Calvino. Assim, essa arma é legal. Tipo, parece uma pipoca gigante, mas é legal. Então, o pior que eu acho, é que assim, eu vou fazer toda a exploração aqui, antes de seguir por lá, apesar que são outros caminhos, né? Eu posso ter outros caminhos. O que é isso aqui? Tá, beleza. Tá bom. Opa! Aí, viu? São outros caminhos. Não, mas... Dá uma travada aqui. Dá uma travada aqui. É melhor. Tá, é... Como é que eu faço pra ir ali? Opa! Planta de construção de munição de pistola silenciosa. Eu não posso entrar aqui, né? Na verdade. Posso sim. Ah, velho. Tem coisa ali, ó. Ah! Vamos ver. Ah, tá. Aqui falou, né? Combinar. Pistola silenciosa. Poder de fogo. Não modificado. Oito. A pistola. Teve leve porte. Ah, para... Entendi. Peraí. Entendi. E aqui na pistola... Poder de fogo. Capacidade do pente. Alcance. Precisão. Ó, vou aumentar o ganhão glu, né? Que é a taxa de capacitação. Vai melhorar? Será? Hum. Beleza. Legal, cara. Cara, gostei. Gostei. Gostei pra caramba. E a da pistola, eu acho que eu vou aumentar... Não vou aumentar nada. Ah. Que legal, cara. Deixa eu apetar mais ainda no meu ganhão glu. Que é o manejo. Aumenta a velocidade de movimento enquanto atira. Não. Besteira. Besteira. E você, eu tenho o quê? Ah, eu vou começar a diminuir. Bom, tá bom. Vamos melhorar esse aqui. Que legal, cara. Que legal. Uh. Eu não deveria. Eu não deveria. Melhorar. Ah, não. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Ah, será que eu já posso pegar armas que já vêm modificadas? Oh, que legal. Tô gostando desse jogo. Meu Deus. Utilidades. Mapa da área. Baixar mapa da área. Estação de segurança. Restei o funcionário da porta da taloa. É, na verdade é T, né? Para ver mais. Ah, a estação de segurança monitora todos os funcionários atados ou designados para uma área. Selecionar o nome de um funcionário desbloqueará o objetivo com informações de rastreamento, supondo que a pulseira de rastreamento dele ainda funcione. Beleza. Ah, restaurar ponto de checagem. Destravar armário de segurança. E restaurar ponto de checagem. Por que começou o negócio aqui? Tripulação sem sinais de vida. Sem sinais de vida. Localiza o meio da tripulação. Não. Não, é. Como é que eu faço para ir para baixo aqui, cara? Encontre canabier. Laboratório de hardware. Aí ele vai mudar aqui. Encontre... Tá. Suporte a vida. No lobis da Talos 1? Mas... Mas por que? Tá. Vamos ao laboratório de tra... Não, aliás, vamos lá. Vai. Depósito. Suporte a vida. Ah, não. Se bobear não vai ter. Então vamos ao laboratório de hardware. Beleza. Tá. Aí abriu um armário. Esse aqui? Ah. Beleza. Ótimo. Opa. Opa. Auto-torreta erradicada. Sai. Olha, tem coisa ali para pegar. Vou ficar aqui. Não. Não. Eu registrado. Auto-torreta erradicadoras. Pessoal 0.6. É. Agora vai ser mais fácil. Tá. Só que é o seguinte. Peraí. Ah, olha ali, ó. Não, pô. Tá. Isso. E aí? E o que eu ganho com isso? E o que que eu ganho com isso? Nossa. Preciso te levar para cá. Sério? O que que eu ganho com isso? Peraí, gente. Aqui ainda tá no começo do jogo. Tô explorando e tal. Objetivos. Opcional. Corpo desaparecido. Procure por Bellamy no centro de trauma. Lobby da Talos 1. Eu não fui ainda? Laboratório de hardware. Exterior da Talos. Lobby da Talos. Centro de trauma. Ué, cadê? Ué. Tá. Não entendi. O que que eu ganho com isso? Deixa eu ver uma coisa. Ah, é só isso? É só pra isso? Ah, tá bom. Tá bom. Ah, o que que eu vou fazer? Eu acho. Bom, é que eu queria voltar. Mas eu vou entrar pra lá. E aí, ô, fantasma? Fantasma? Ah! Susto! Porra, velho! Vem pra cá! Aí, bobão! Isso aí! Isso! Ah! Ah, cara, que susto, cara. Na moral. Ah, olha aqui, ó. Deu de ouvir. Ó, então. Vamos lá, vai. Cadê a minha... Cadê a minha toretinha? Cadê a minha toretinha? Vem pra cá. Ó, você vai me ajudar aqui, tá? Erro registrado. Que malé, erro que eu... Análise disponível. Você viu o análise disponível? Que legal, cara. Que legal, velho. Tá, aqui... Já tem coisa. Porra. Caramba. Como você só tem duas... Nossa senhora, não tem munição. Tá, então. Não. Carregar, não tem nada aqui. Nada a se ver. Nada pra pegar aqui. 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 Ah, caraca. É lógico, né? O robô que tava segurando ali a descarga elétrica. É óbvio. Pra que que eu vou tirar o negócio? Pra que que eu vou tirar o negócio? Isso aqui é o quê? Do not enter. Por quê? Por quê? Por quê que eu não posso entrar? Quero entrar. E esse aqui? Second floor. Uh! Novo transcribe. Novo transcribe. Que da hora! Não. Tipo o quê? Não quero assustar você. O que tá havendo, Langley? Não sei ainda. A segurança tá por todo lado. Então, todo mundo ainda tá trabalhando lá? Acho que sim. Não sei. Eu fiquei no laboratório o dia todo. Espere. Eu estou vendo agora. Eu não... Tá bom, né? Você foi atingido por o arco de caixa elétrica quebrada. Glue interrompe temporariamente a nossa cidade do arco por tempo suficiente para que você possa usar o reparo 2 ou desviar completamente o perigo. Ah... Entendi. Sem sinais de vida. Tá, entendi. Então, usou o glue, né? Beleza. Perfeito. Vai, filho. Carrega, vai! Carrega aí. Não sei. Eu fiquei no laboratório o dia todo. Espere. Eu estou vendo agora. Eu não. Ah... Tá bom. O que foi isso? Meu Deus. Acho que perdemos dois laboratórios. O quê? Ah, eu tenho que ir. Ah, não gostei muito, não. Não gostei muito, não. Tá. Que legal, cara. Bom, obrigado. Obrigado. Exterior bridge. Ah... Ah... Tá. Putz. Não vou poder ir ali agora. Obrigado. Novo cartão de acesso. Olha, outra granadinha. Carga reciclante. Quando detonada, a carga reciclante decompõe a estrutura molecular dos objetos próximos, transformando-os em materiais recicláveis. Seu uniforme oferece certo grau de proteção, mas ele não é a prova de faras. Ficar muito prova pode gravar. Carga reciclante pode ser real e remessado fixado de objetos. Tá. Mas... Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Ele transforma, beleza. Ele recicla as coisas, né? Ele transforma. Mas qualquer coisa... Primeiro de tudo... Primeiro de tudo... Deixa eu ligar a energia. Ah, eu não posso, né? Tá sem energia. Entendi. Reparo dois. Tá bom. Deixa eu pegar pelo menos os itens aqui. Obrigado. Tá. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Onde tem bastante item. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, pode ser aqui, ó. Tem cadeira e tal, né? Ah, pode ser aqui, ó. Cara... Cara... Então quer dizer que se eu juntar tudo quanto for item em um lugar e usar essa granada, eu vou ter todos esses... Eu terei, né, no caso. Eu terei todos os itens. Nossa, cara. Eu vou fazer uma pilha muito grande. E vou ter vários quadradinhos, cara. Caraca, que legal, cara. Olha que legal a bombinha ali. Caraca... Me impressionou. Realmente esse jogo me impressionou. Está me impressionando, aliás. Estava me impressionando. Laboratório balístico. Mola. Disco rígido externo. Oi. Beleza. Material mineral, material sintético. Já pensou, cara? Eu pego tudo, 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 tudo isso aqui e transformo em... E sucata, cara. Que legal. Aí estava testando a carga reciclante quando aconteceu uma coisa peculiar. Coloquei material base de consumo no compartimento e ativei a carga. Misturando com o resultado estava um negócio que nunca vi antes. Uma substância roxa que parecia quase orgânica. Talvez algo tenha contaminado o material base. O material base. Não sei como proceder. Então coloquei material não identificado no cofre, por enquanto. Me dá senha, né? Foi informado que você... Foi informado que você precisa de uma planta de construção autorizada para carga reciclante. Por acaso, tem um sobrando no meu alojamento. Fale comigo antes do próximo turno para eu lembrar de levar. Doutor Thorstein. Opa. Pera aí. O que mais que eu posso pegar aqui? Material, alumínio, tal, yields. Que é o... Opa. Data do incidente. Carga reciclante. Esparou com o pé no caminho. Com o meu pé no caminho. A pátria organização de mim está agora principalmente cumprindo essa esfera que você vê à sua frente. Presta atenção. E cadê a esfera? Câmera balística. Abrir câmera. Liberar carga reciclante. Carga reciclante. Que legal, cara. Que legal. E agora? Sobre escrita... Sobre estrutura manual. Ah. Como é que eu ativo? Eu tenho que estar aqui dentro. Vou me reciclar. Tá, então... Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Vamos lá, pessoal. Só um momentinho que eu já volto. Beleza, pessoal. Encontrei um código aqui. Tá? Aliás, eu vi um negócio aqui embaixo. Ah. Material sintético. Olha, que legal, cara. Segredão, cara. Deixa eu ver. Eu tenho mais nada aqui, não. Então, será que vai dar certo? Eu coloquei uma porrada de porcaria ali dentro. Inclusive, eu coloquei um explosivo que sem querer explodiu, tá? Beleza. Não, 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 não. Fica aqui. Vem pra cá. Isso, fica aí dentro. Isso. Vem pra cá. Eu acho que vai crachar o jogo, mas tudo bem. Vamos lá. Será que vai, cara? Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Selar a câmera. Deixa eu selar. Olha que legal, cara. Tem um monte de porcaria ali dentro. Vamos ver. Beleza. Adicionar carga reciclante ou PEM. Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Entendi. É, carga reciclante. Ai. Beleza. Vamos lá. Selar a câmera agora. E agora. E agora vamos fazer um esquema aqui. É, adicionar carga reciclante ou PEM. Ué. Aonde? Ah. Ah. Tá, é. Ah, entendi. Só que peraí, gente. Eu tenho que tirar minha carga de lá. Um momentinho. Vai, gente. Vamos lá. Então, é. Dividir. Confirmar. Colocar. Beleza. Aí, esse aqui. Transferir. Pronto. Então, vamos lá. Que legal, cara. Muito louco. Ah, deixa eu abrir aqui. Material sintético, material orgânico. Ah, que legal. Só que assim, 0,25 vale quanto? Vale nada, né? É, não vale. Porcaria mesmo. Não vale muito a pena, sinceramente. Mas é legal, né? Tipo, você pode reciclar praticamente tudo aqui. Aliás, pegamos um código também, ó. Isso. 15. 14. Opa. Material exótico. Material exótico realmente nós... Ah, a gente já tinha, cara. Bom, mas beleza, pessoal. Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, opções, curtidas e compartilhadas. Fica a cargo de vocês, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Ah, acho uma. 衝 quá. Tipo, como se fossem, tá? Tipo. Tipo, como se fossem butch 네, é. Tipo,osas? Tipo, tipo. Tipo, como se fossemτι'dor. Tipo,いる時, educatedコピas, Tipo, como se fossem mas. Obrigado.